Oi, Zé, você que acompanha o futebol, o que que rolou aí que o nosso Snyder perdeu? Cara, tal como o Scorsese, que fez... Pô, só tem filme bom, né? Peraí. Tal como... Fala um... Fala um Nolan, Nolan, Nolan. Porra, Nolan... O Diniz é mais que isso, é mais que isso. É... É, tal como o David Lynch fez Duna... Fernando Diniz caiu no contra do Guardiola. Ah, ele foi contra o Guardiola? Sim, porra, tipo, essa era a disputa, não era... É... Sei lá, Tarkovski versus Bergman. Vai ser caralho, pra quem que eu torço. Esse foi o marketing. Aí o resultado foi 4x0. Cara, o bocheleiro é muito bom, né? Cara, que o futebol é jogar jogo, né, mano? Então pronto. Gente, é... Galera, não foi coincidência, tá? Não foi coincidência. O John não gosta nem do Guardiola, nem do Diniz, né? O John é pop-teiro, né? Quem que ele torceu? Ele falou que o Guardiola é jogo de brocha, é uma porra, assim. Cara, porque o John não assiste futebol, mano. O John é pop-teiro. Será, cara? Cuidado, hein? Deus perdoe a América. Cara, e o Arnaldo que é um merda? E fala mal do Guardiola também. O Kenneth, que bate com o Neto, porra. Que é o contrário, porra. É não? Ah, é o Arnaldo que eu tive... É, que isso. O Kenneth é um cara do bem. O Arnaldo fala bem do Guardiola ou não? Tô confundindo agora. Quem fala bem do Guardiola aí? O Arnaldo? Que é fã? Não, o Arnaldo é fã do Real Madrid. Cara, o Guardiola é muito bom, mano. É realmente, é você ver um filme, assim, tipo, ó, mano. Uma dança de balé, assim. Muito bem coreografada. Será que vai surgir o pessoal... Sabe a parada da Mapa? Que o pessoal fica, nossa, gente. A Mapa não faz nada. Quem faz os animadores? Será que vai chegar essa galera aí? Ah, tá. O Guardiola, né? E o Jurãozinho... Jurãozinho 4.0... Tem? Tem a galera do... Não, o Guardiola só é famoso porque ele treinou time rico, né? Entendi. Tá, mas vários caras treinaram times ricos, antes e depois do Guardiola, os mesmos times, e não ganharam o que ele ganhou, então... Pense. Vamos lá, se tem o Guardiola treinando o Barcelona. Um dos melhores... Vira um dos melhores times da história. Guardiola sai do Barcelona, o Barcelona ganha uma Champions League e nada mais. Caralho, ele sabe uma coisa. Será que era tão fácil assim? Vai ver, acabou o dinheiro na hora que ele saiu. Ou ele roubou o dinheiro todo. Tu fala isso mais bem e me dizia que o Airelau Saúde Football Club não é só feito no Anemar. Que aí, QB? O que você tá falando, cara? QB, tem uma imagem aqui que tu manda. Cara, tipo, eu penso o seguinte. A liga inglesa, Premier League, você tem direito de televisão, né? Que a imagem do teu time passar na TV, você ganha um dinheiro com isso. O City ganha 250 milhões por ano de TV. Acho que de euros. Em TV. 300 reais ou em euros. Acho que é em euros. O último time da Premier... O time que menos ganha é o Southampton. E ele ganha, tipo, 180 milhões... 150 milhões. Não é uma diferença tão brutal assim entre os dois. Todos os times da linha inglesa são ricos. Muito ricos. Mas os últimos seis campeões, cinco foram o City. Comandados pelo Guardiola. Tem alguma coisa aí. Ele sabe de algo. Entendi. Ah, então clava com o John Wesley. Que é hater. Sim, o John é um bosta. Só que eu acho que ele não deve achar o cara ruim. Ele deve achar que o cara é... sem graça, assim. O John gosta de um futebol Marvel e o Guardiola faz um futebol Bergman, né? Será que é isso? Cara, pior que o futebol do... O Guardiola é bem avant-garde. Bem... Acho que é isso. Questão de gosto, né? E alguns tem gosto mesmo. Tudo junto, tá? Tudo junto. Caralho. Entendi, entendi. Pô, esteve uma jogada... Assim, qualquer time do Brasil era gol aquela porra. Mas contra o time do Guardiola não foi. Foi o goleiro bem treinado. O cara foi cruzar... E se ele cruzasse aquela bola em algum jogo do Brasil contra o Flamengo o Cano ia passar pelo zagueiro cabecear o gol do Fluminense faz o L 1x0 de Nigenio. Como era um goleiro porra do Guardiola, irmãozinho. Da comissão técnica do Guardiola. Na hora que o cara queria cruzar... De raça do Guardiola. Sim, de raça do Guardiola. Na hora que o cara ia cruzar ele olhou pra baixo rapidamente e o goleiro andou pra frente. O que deu a distância exata pra quando o cara cruzar ele só pegar a bola. Sem o Cano ter nem chance. Aí tu bota esse goleirinho... Isso é de gênio, tá? É de gênio. Tu bota esse goleirinho na Copa do Mundo tomava gol. Sim, na Copa do Mundo sem ser treinado pelo... É goleiro brasileiro, tá? O Ederson. Sem guardiola. Tu bota ele na Copa com o Tite e toma gol. Óbvio. Mas com o Guardiola gênio. Tomar gol ainda vai ter igual ele defendendo. Não, porque o Tite... Ah, ele é bom. Ah, o Tite... Gaúcho, do jeito que eu gosto, não sei o quê. É foda. Cara, um futebol que é bem Marvel é o do Real Madrid, mano. É bem... Tem nada pra dizer, mas... Funciona pro público, né? Mas tu acha que o Diniz tem potencial pra ser o novo Guardiola brasileiro? Não, ele tem potencial pra ser o Diniz. Caralho. O que é melhor que ser o próximo Guardiola. Sim. Cara, o Guardiola na entrevista pós-jogo ele falou que tipo... O Fluminense não merecia ter tomado o segundo gol e eles fizeram 15 minutos realmente muito bons. Os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, né? O Fluminense assim... Aí ele falou tipo... Ah, se o Fluminense tivesse saído na frente teria sido um jogo muito complicado porque... Eles ocupam muito bem os espaços e não estavam dando chance pra gente. só que aí depois do segundo gol que foi uma falha, né? Tipo, a bola batendo o zagueiro e encobriu o goleiro sem querer. Porra, sempre é sem querer, né? Aí o Fluminense meio que... sentiu e desistiu, tá? Gente, pah, foda-se perdemos já essa porra. Caralho. 2x0 contra o Sist vai só piorar, né? Ah, faz sentido. A bala moral, né? O que fala? Pix caiu, bola sofreu. Ah, pode ter sido isso também, né? São os ingleses, né? Bilionários. A gente sabe que Guardiola tem algo com hot shield, mas eu não posso falar isso aqui, né? Podia ser mais... Cara, você vê assistindo os últimos mundiais que os caras que estão atuando aqui no Brasil eles têm um bom nível técnico, mano. Pô, o John Kennedy hoje, o atacante do Fluminense, Gerardo Otipo, né? Pô, teve uma hora que ele desmarcou de três caras, assim, só na velocidade no corpo, mano. Bizarro. Tô falando, cara, o Brasil é muito melhor que a Europa, só que pessoas como o Arnaldo e quem mais é? Mamadores de Europa que desprezam o Brasil tão aí, a rodo. É a hora que o John Arias, ele ganhou do Walker no corpo, tipo assim, o Walker é um lateral 1,80 e pouco, forte pra caralho, rápido pra caralho, e o John Arias, porra, é o caralho. Parece o Cirilo, tá ligado? 1,40 de altura, marronzinho, colombiano maluco. Caralho, como é que esse cara enfrentou esse gigante, né, mano? Impossível. Ele ganhou... Ele ganhou no corpo dele, mano, bizarro. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Aí, se você ver que tem a técnica, mas não tem o dinheiro, né, mano? Pois é. É isso que falta. Falta o investimento, falta o investimento. Tem marketing. Luiz, Luiz Inácio, dando 20 bi pra Lei Rouanet. E aí? Eu sou a favor de dobrar o da Lei Rouanet e duplicar o da Lei Rouanet pra jogador de futebol. É isso que eu tô falando, pô. Pega a metade da Lei Rouanet e bota pra futebol. Que o Brasil, ó, voa. Ou melhor, pega a 10 mil da Lei Rouanet, joga na Blaze, faz 5x e bota no futebol brasileiro. Cara, o Lula tinha que instaurar uma lei aqui no Brasil, muito importante, inclusive, que proíbe o jogador brasileiro de sair do Brasil pra clube europeu com menos de 22 anos. Concordo. Com menos de 22 anos. É um absurdo. Concordo. O Hendrick, com 16, ser contratado pela Real Madrid, cara. Sem imperialismo puro. Absurdo, é um absurdo. 22. Porque 22 foi a idade que o Neymar saiu. E é o número do Bolsonaro também. Você vê que o Neymar, ele tá compactuado desde novo, né? Então, menos de 22 anos não pode sair do Brasil pra jogar fora. Ponto. Ah, não! O cara burlou a lei e foi pra Espanha. Pega ele na Espanha. Vou chegar lá, pô. Leva os caras da Rabin, pega ele na Espanha e executa. E se a Espanha não entregar, é embargo. Daí, embargo, guerra a porra toda. Guerra pelo Hendrick. Porra, a Venezuela queria entrar em guerra na Guiana, porra. Naquela terra de merda. Dá pra entrar na guerra. Guerra pelo Hendrick. Caraca, na moral, o Hendrick vale mais que a Guiana. Com certeza vale. Caralho, guerra pelo Gabigol, mano. Pizarro. Pô, ia ser muito foda, mano. Pô, esse é o Brasil que merecemos. O Brasil que, porra, agarra as origens, agarra... Porque lá fora eles fazem isso, tá? Lá fora eles... O cara na Inglaterra, o cara que é inglês e joga na Inglaterra, é muito mais fácil um clube liberar ele pra um clube da Inglaterra do que liberar ele pra um clube de fora. Muito mais fácil. Tem, inclusive, uma tese que o Messi era palestino. Sim. E aí, começou essa guerra em Jael por causa que ele foi jogar, enfim, vocês sabem, né? Real Madrid tem sede em Jael e tal. E eles ainda valorizam o cara, tá? O cara não joga nada, aí o... Porra, é uma maquinação do caralho, tá? Mas é genial. O cara tá no Manchester United. Não joga porra nenhuma. Faz um gol a cada 20 jogos. Mas vale 40 milhões. Aí o Chelsea, que é rival do Manchester United no papel, mas ali nos fundos, né? Da BlackRock, dos bastidores, todo mundo sabe o que acontece. O Chelsea compra a 80. E o cara continua não jogando porra nenhuma. Só que aí, esse cara, em algum momento, ele tem uma boa fase. Faz ali 10 gols em 25 jogos. E aí já chega aqui, em Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, time de fora. Aí o Chelsea vem dar 120. E aí, desse 120, o Chelsea pega 20 e dá pro United. É, meu parceirinho. Bobo é nóis. Bobo é nóis. É, exceções e engrenagens. Matemática é o Breton. Cravada. Mas como é inglês, saiu por mais de 100. Exatamente. só você vê aquele Calvin Phillips que joga no Manchester City. Joga porra nenhuma. Porra nenhuma. Pagaram 60 milhões de euros nele. Agora já estão querendo vender pro parceirinho. Não jogou nada no City. Não jogou nada. Será que ele não tem um fã? acho que não. Caralho. Nenhum? Nenhum. 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 Goalheiro do Sul. Acho que não. Ele é muito ruim. Foda. Então realmente... Não, o Foden joga bola. O Foden joga bola. O Foden é bom, né? Você vê o Mason Mount, né? Saiu do Chelsea. Da base do Chelsea, jogador inglês. Então assim, o Chelsea nunca pagou porra nenhuma por ele. Não tava jogando nada há um ano e meio, mas vendeu a 70 milhões pro Manchester United. Teoricamente era um rival. Rival. Vamos dizer. Vamos dizer que era rival. Cara, é tão igual quanto a Rui é rival do Igor. Sim. O pessoal cai, né? Então assim, é uma lavagem de dinheiro do caralho, mano. Isso é a Premier League. Tchau.